Música Mesmo que caia atropelada na cidade eu vou te ver Mesmo que feche por instantes e acessos a você Pessoas andam pela rua, banho e ventre, esvíceos Sou mais um, mais um, de barrigada aqui pensada em nós E mais nada, e mais nada vai me convencer a te tirar do peito E mais nada, vem, 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 a não ser você Me diz que já conheceu alguém que passou o dia bem Quem não vai voltar nem me ligar que eu vou te esquecer também Vem e me diz que não pisa mais em nós, que não ouve a minha voz Se não for assim, não é o fim Volta, amor, volta pra mim Por mim, por nós Mesmo que caia atropelada na cidade eu vou te ver Mesmo que feche tunis, fontes e acessos a você Eu sou mais um, mais um, mais um, de barrigada aqui pensada em nós E mais nada, e mais nada vai me convencer a te tirar do peito E mais nada, nem alguém A não ser você E mais nada, e mais nada vai me convencer a te tirar do peito Não é o fim, volta, amor, volta pra mim Comigo nós Me diz que já conheceu alguém que passou o dia bem Quem não vai voltar nem me ligar que eu vou te esquecer também Eu me diz que não pensa mais em nós Se não por assim, não é um fim, vou dar amor Nome por nós